Música Nossa equipe foi até a Serra, no município de Canela, para aprender a preparar uma sopa creme de moranga no pão. E quem nos ensina é a proprietária da agroindústria Casa das Massas, que fica a 18 quilômetros da cidade. Música Localizada na comunidade de Rancho Grande, a agroindústria foi inaugurada há apenas 4 meses. Aqui, mãe e filha, com a ajuda eventual de uma funcionária, produzem cerca de 800 quilos de massas por mês, de 18 tipos. Capeletes, raviolis, tortéis, massas com legumes. Apesar da especialidade da família ser a fabricação de massas, hoje a Patrícia vai ensinar uma receita que aprendeu com a extensionista da Emater. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco sobre a tua história. Eu sou uma jovem que aumenta as estatísticas dos jovens que hoje em dia retornam. Eu estive praticamente 10 anos morando na cidade, estudei, trabalhei na cidade, e hoje em dia nós temos esta indústria de massas. E como é que surgiu a agroindústria? Bom, a minha mãe sempre gostou muito de fazer massa e o macarrão dela sempre era muito elogiado. Decidimos participar de uma edição da Festa Colonial, um evento que acontece todo ano no nosso município no mês de julho. E resolvemos cozinhar as massas e servi-las com molho. Como foi um grande sucesso, e a minha mãe gosta muito dessa parte, decidimos empreender e começamos a construir a agroindústria. E você contou com o apoio da Emater para todo esse processo? Isso. Eu sempre estive conversando com o pessoal da Emater e decidimos que seria viável. Eles me disseram como seria para construir o prédio, tudo dentro das normas, a legislação. Nós fizemos financiamentos pelo Pronaf e nos ajudou muito o FEAPER, a parte de equipamentos, uma câmera fria que nós adquirimos também esse ano. E qual é a tua meta a partir de agora? Bom, além de produzir, que é uma paixão nossa, nós gostamos muito de participar de feiras. Esse ano a gente participou pela terceira vez da festa colonial que eu falei para vocês, foram 24 dias e são várias feiras no estado que nós pretendemos levar os nossos produtos. Mas as feiras não são o teu único mercado? Nós temos uma feira fixa em Canela, que a gente faz todos os sábados. Nós vendemos para restaurantes, para pousadas. Participamos também da merenda escolar do município, fornecemos massa para a merenda escolar. Você está satisfeita com a agroindústria? Muito. É um sonho realizado, é muito bom. Estamos muito felizes. E essa receita que você vai ensinar é um dos pratos que foram ofertados na festa colonial deste ano? Isso, Regina. Este ano nós servimos pela primeira vez a sopa no pão. Além deste prato que nós vamos mostrar a receita hoje, nós servimos 18 tipos de massas durante o evento e também o caldo de ervilha e de milho no pão. E fez sucesso a sopa no pão. Fez muito sucesso. Então, por isso, vamos mostrar essa receita para vocês hoje. Para preparar a sopa creme de moranga no pão, você vai precisar de... 1 moranga cabotiá, 4 colheres de óleo, 2 cebolas, 3 dentes de alho, sal a gosto e também um pão para a sopa. Vamos iniciar, então, pelo cozimento da moranga. Você vai precisar de uma moranga. Vamos lavá-la. Cortar ela em pedaços. Não precisa descascar. Vamos tirar as sementes e vamos cozinhá-la em água fervente por mais ou menos 5 minutos. Depois que a moranga estiver cozida, vamos tirar a polpa. Temos aqui a polpa da moranga. Vamos bater com um dedo de água o liquidificador. Caso necessite, põe um pouquinho mais de água. Esse é o ponto da moranga em forma de creme. A próxima etapa é colocar o óleo em uma panela, acrescentar a cebola e o alho picados e refogar. Em seguida, acrescentamos o creme. Colocamos sal a gosto. É uma receita bem rápida, misturamos bem e já está pronto o nosso creme. Agora é só servir. Nós temos aqui um pão no formato redondo. A gente abre uma tampinha em cima do pão. Para sobrar espaço, para colocar o creme. Colocamos queijo ralado. Tempero verde a gosto. Está pronto. Para quem nunca provou uma sopa no pão, está aí a oportunidade. Isso. É uma receita boa, tanto para o inverno, como para o verão. Para os grandes, para os pequenos. Todo mundo pode provar e adorar. É muito bom. Olha só, que delícia essa sopa no pão. Dá para aproveitar esses dias frios de inverno que ainda vem pela frente. É, para esses dias frios, nada melhor que uma sopa quentinha. Muito bom. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E você também pode assistir o programa pela internet, através do endereço tv.emater.che.br E aí E aí E aí